Você vai precisar de uma tábua de fórmica, mais ou menos 40 por 50, você pode comprar essa tábua em lugares que faz móveis planejados, tá? Ou em lojas de artesanato. E aí, você pode comprar de outras medidas também, 30 por 40, 30 por 50, até maior, se você quiser, tá? Eu ganhei essas tábuas porque eu tenho um pessoal que é amigo, que faz móveis planejados e me deu várias tábuas. Você pode usar também tábua de vidro, vidro temperado. Manda cortar na medida que você deseja e você pode usar também para fazer suas pinturas. Pode ser também aquelas pranchetas que a gente usa pra desenhar, mas ela é bem pequena. Aqui eu usei cola permanente, você tem que passar com bastante cuidado, deixar secar e colocar aqui na tábua. Ela é um potinho, igual as tintas de tecido, e cada marca tem a cola permanente. Bom, daí, você vai pegar o seu risco da rosa, vai posicionar ele certinho aí em cima do seu tecido. Eu fiz essa rosa bem grande pra vocês enxergarem muito bem na hora da pintura e entenderem bem onde vai sombra e luz e acompanhar amanhã na aula, tá bom? Então, eu quero que vocês vão fazer o seguinte agora. Para proteger esse risco aqui do papel sulfite, você vai tirar esse risco em um papel manteiga. Pra isso, vocês vão usar uma caneta, que é a caneta permanente. Você vai posicionar o seu risco aqui, vai pegar o papel manteiga, a caneta permanente, pra tirar o risco. Porque esse papel aqui, você vai sempre riscar com ele. E o xerox, né, esse risco no sulfite, você vai guardar. Ele vai durar a vida toda aí pra você fazer suas pinturas. Se você tem medo de riscar, está começando agora, é importante colocar uma fita crepe para segurar o teu papel aqui, olha, sobre o risco. E tirar ele com perfeição. Então, deixa assim, ó, bem firme, preso. Pegue o seu marcador permanente. Esse marcador permanente é aquele que a gente escreve em CD, em plástico, que ele não sai, tá bom? Você pode tirar no papel manteiga e você pode tirar também num TNT, que é aquele, parece um tecidinho, em plástico. O melhor é o TNT ou papel de cita, tá bom? Tire todos os detalhes nesse papel aqui, todos os detalhes de cada pétala. Sempre faça isso, olha, vai fazer uma pétala, faça ela inteirinha, pra não esquecer nenhum detalhe dela. Tanto nessa hora que você está tirando o risco, quanto na hora de passar esse risco para o tecido que você vai pintar, tá bom? E olha, tem um recado importante pra você, mulher apaixonada por pintura de rosas. Nessa quarta-feira, às 19 horas, eu vou ensinar a pintura dessa rosa, olhando em uma imagem, uma rosa natural. Então, eu vou falar todos os segredos que te levam a uma rosa perfeita, uma rosa realista. E vou falar também dessa pintura como fonte de renda, esse tema que é o mais, o que os clientes mais amam. E olha, essa semana eu vou abrir inscrições para o curso de pintura de rosas. E se você quer entrar para o curso, aproveitar uma grande oferta, eu vou liberar essa oferta dentro de um grupo de WhatsApp. Lá dentro do grupo tem o risco dessa rosa também, se você quer o risco e pintar comigo amanhã. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição ou na minha bio e entrar para o grupo VIP, tá bom? Bom, agora eu tirei o risco aqui no papel manteiga e eu vou ensinar você uma coisa super importante. Preparei aqui o meu pano de prato, deixei na tábua, é tudo coladinho, né? Já sei onde eu vou posicionar o meu risco. E aí, você vai pegar com uma régua e marcar onde você quer o barrado. Eu tenho essa régua aqui, olha, de 15 centímetros, ela é ótima. E aí, eu posiciono onde eu quero deixar essa rosa, que ela é bem grande. Eu marco aqui o centro e aí eu vou colocar fita crepe separando. Eu vou fazer uma faixa nesse pano de prato para pôr a rosa bem no meio. Então, eu uso a régua para deixar bem retinho e não ficar torto essa faixa que eu vou fazer. Mas você pode pintar só a rosa, tá bom? É opcional. Bom, tô ajeitando tudo, então, eu coloquei a régua menor, que dá 3 centímetros, mais essa de 15. Vou até colocar uma fita crepe aqui, olha, pra ela não mexer. E aí, aqui abaixo, embaixo da régua, eu vou colocar a fita crepe no local que eu escolhi. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como que vai ficar aqui pra vocês verem certinho. Então, eu vou colocar a fita crepe do lado de baixo e do lado de cima, pra ficar só o centro onde eu vou pintar a rosa. E aí, eu posiciono certinho o risco aqui, olha. Olha aqui como que ficou. Então, eu coloquei a fita crepe lá em cima e aqui embaixo. Ficou com 20 centímetros de largura. E agora, eu vou posicionar aqui a pintura, olha. Então, eu fiz assim, olha. Se você não tinha visto, né? Eu acho que não viu. Então, coloquei ali a fita crepe, a largura da régua estreita. E deixei os 15 centímetros da outra régua e coloquei a fita crepe na parte de cima. Posiciono aqui o risco, mas eu preciso centralizar. Qual é a dica? Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Veja o último lugarzinho, o último risquinho ali da flor. Dobra no meio, ficou marcadinho. Marco com uma caneta, bem o centro, olha. Marco aqui e coloco no centro do pano de prato. Que eu também dobrei e fiz um vinco, marquei aqui, olha. Aí, deixo bem certinho. Isso é se você quer deixar bem no centro, tá bom? Daí, eu vou usar carbono. Esse carbono aqui é o carbono contínuo, que é usado em impressora. E você pode usar o carbono de costura, tá? Coloca atrás com o lado que sai o risco pro lado de baixo. Ou você pode pegar o lápis, passar tudo atrás do risco. E depois, riscar normalmente, o lápis vai sair no guardanapo, tá bom? Agora, vamos riscar, olha. De novo, passo o lápis ali atrás. Se não tem carbono, passo o lápis tudo atrás do desenho. E aí, vai tirar o desenho do jeito que eu vou fazer aqui com o carbono. Aí, você vai apertar esse lápis, vai forçar um pouquinho a mão e vai fazer pétala por pétala. Aqui, não precisa desenhar os detalhes, tá? Igual eu fiz aí no risco com as nervuras. Passe todo o risco. Se você puder, dá uma levantadinha no risco com cuidado pra ver se tá saindo na pressão certa. Se ficar muito claro, repete o processo sem mexer o risco, pelo amor de Deus, tá bom? Tirou firme com o carbono. Daí, você olha primeiro. Dá pra ver? Aí, pode tirar o carbono com o risco. É assim, olha. Ainda faltou um pedacinho. Bom, e se você quer assistir a aula da pintura da rosa, eu te convido a entrar no grupo VIP, que o link está aqui abaixo. A aula é amanhã às 19 horas. A aula é amanhã às 19 horas.